Este é o Pelé Este é o Marcelo Bordóia Este é o Pelé falando com o Marcelo Estou aqui em casa para descansar E vêm os seus amigos aqui Por favor, Marcelo, manda-me uma guita Não, com a camisa vou... Eu estava neste jogo Pelé, Pelé maravilhoso Terceiro gol do centro Saca-lhe com a camisa A gente vê a estrutura, o almoço, tudo isso O pacote, 30 metros Não, é emissor Está barato Camisa, estrutura E este é o Tropicacher falando do Pelé Juntando países, povos, congruentes e remanescentes Desde uma mesma base Salão geral e restrito e envolvente a todos O Pelé foi visitar Toronto quando eu morava lá Ele foi entrevistado por uma revista esportiva canadense Onde lhe perguntaram o que significa o nome Pelé Para surpresa geral ele disse que Pelé não quer dizer nada em idioma algum E que é só um apelido que lhe deram na infância Aí eu disse Epa! Pelé em hebraico significa milagre Milagre, maravilha, assombro Tudo isso é Pelé em hebraico Mais que isso Estas três letras compõem a palavra Pelé Pei, Labed e Aleph As mesmas três letras também escrevem a palavra Aluf Campeão número 1 E também é Elef Mil Tem até na Torá Mechamu Hanedar Bakodesh Noratelotose Pelé Quem é como tu Hashem nas alturas De tão glorificado e que perfaz milagres E não é que Pelé fazia milagres em campo Era o campeão e ainda fez mais de mil gols Achei o tema interessante decidir publicar via e-mail Pois na época não haviam redes sociais Fui encorajado a escrever mais artigos como este Além de comentários leves Com o quanto profundo está para achar de cada semana E assim nasceu o Tropicasher Torá com sabor tropical E tudo isso graças ao Aleph O número 1 Alufoshelolam Mais conhecido por Hashem E aí 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 E aí